Gente, eu tava aqui terminando de fazer a minha farofa e o celular desliga sozinho. Não sei o que que tá acontecendo com ele, porque ele grava um pouco e para, ele grava outro e para. Eu tô precisando aí gravar um vídeo mais ou menos de mais de 20 minutos e não tô conseguindo, porque ele grava um pouquinho e para. Então aí como ele parou, eu vou ter que...